Meu Deus Olha o cara aqui, mano, tá muito doido Toma aí, cara, que isso Sim, esse sou eu E você deve estar se perguntando como eu cheguei nesse ponto Bem, tudo começou em uma das minhas aventuras míticas Eu estava em um lugar conhecido como Shangri lá do League of Legends Uma terra há muito tempo perdida entre o Bronze 4 e o ferro Este local se chamava Bronze 5 Dos moradores de lá, eu recebi um ensinamento muito importante Este era Malfight Full AP Agora, aqui estou eu, neste presente momento, carregando este legado O Sábio da Montanha também deixou uma mensagem para você Ele falou que deixar o like no início do vídeo é muito importante Pedra aninha Pedra Sam Eu sei que somos como família Mas vocês vão ter que encontrar no fim Hoje, pelas minhas mãos Só assim eu poderei me tornar mais forte Hoje, eu tenho que encontrar no fim Oh, what the fuck? Isso, Caim. Vem cá, vem. Tira a minha ward. Chega só um pouquinho mais perto. Preste atenção. O segredo para um cara ult do Malphite é sempre esperar que o seu aliado acerte um stun no inimigo. Acerte um stun no inimigo. Ok. Eu sei que podemos chegar em um acordo onde todos aqui fingem que não viram isso. E eu corto para um clipe onde eu mato o cara do mesmo jeito. Você tá tentando roubar meu bloodings? Eu vou roubar a sua vida. Acho que tá na hora de começar a passar o roubo. Oh. Eita. Como foi que perdi esse jogo? Como foi que perdi esse jogo? Aí é embaçado. GG, quero que se foda. Moleque não sai do mid. Malphite Jungle? Mano, me dava lane então. PQP. Tu não sabe p... A FDP. Pegou Malphite Jungle pra quê? Farmar o jogo todo? E ainda farma mal. Sem Jungle é complexo de jogar. Mano, você não fez nada. Véi, essa lisa é outra. Mano, cala a boca. Olha o que você fez. Mano, é meu pau em seu cu. E você não lutou o cara. Pelo amor de Deus. Seu otário. Fica calado. Não sabe olhar o mapa. Aprende a jogar. Vai o Malphite. Então, o moleque joga demais com esse moleque. Ah lá. Best de jogo. 0 barra 6. KKKK. KKKK. Masa merda. Um Malphite desses é muito troll. Soleil, o cara que te matou. Sim. Olha a pedrada. Nossa, esse time tá pedindo muito pra tomar um junto. Nossa, esse time tá pedindo muito pra tomar um junto. Ah, Jin. Não pense que eu vou deixar assim. Eu vou ter a minha vingança. Opa, tem alguém no matinho. Que isso, irmão? Você tá doido? Ah, não. Esse cara tá pedindo pra tomar uma. De novo, não, né? Esses caras roubando a minha jungle tão tudo doido. Ei, Lux. Já sabe, né? Gravas também vem junto. Os meus vídeos de animais acabaram. Mas ainda tem algumas kills que eu não mostrei. Depois disso, a minha amiga apareceu. E a gente foi jogar ranking junto. Vou trocar pra Flex. É isso que eu vou fazer. Se a gente perder, eu não vou. Relaxa, que o pai aqui é brabo. Eu tô indo com... Mas eu tô indo com o ADC Random. Que ADC Random? Confia no teu ADC. Não confio mais. Aene, você precisa confiar no seu time full. Mesmo que o seu ADC esteja 0 barra 10. E você não pode deixar de confiar nele. Isso é, assim, uma mensagem vinda de coração de um jogador de Yasu. Entendeu? Confie no seu Yasu. Não. Todos têm o Yasu interior. E às vezes ele pode fidar de Vayner com o teleporte. Pode. Mas é normal. O que? O que? O que? Ai, meu Deus do céu. Não. A informação é mítica. Deixa, deixa. Agressivo bote. Tô vendo. Tô vendo. Tô indo, tô indo, tô indo. Só tem mana pra ult. Mas eu tô indo. Nossa, tá muito morto. Vai, 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 vai. Uta, uta, uta. Nice. Que tipo de monstruosidade você tá fazendo com esse cara? Você ainda vai ver. Deu slow, deu slow, deu slow. Dedê. É. Relax. Morreu. Você vai todo no esbite. Fica na frente. Fica na frente. Meu amigo. Você vai ver se eu morrer. Eu ia. Eu ia mesmo. Eu não morri porque ele errou. Cara, você é muito vaciou. Nossa. N, olha pra minha build, N. Aperta a tab. Tá vendo? O que? Tá vendo? Sua o que? A minha build. Tá vendo ela? O que é isso? O que? O que? O que? Mano. Quero saber saúde, hein? Por que eu fiz isso, velho? Porque eu comprei rabadão de primeiro item. Eles sabem. A gente mata esse cara. Não. Tem visão. Em algum lugar. Eles sabem de alguma maneira. Entra aqui. Tem visão. Oh, não entra não. Ah! Relaxa, meu. Relaxa. 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 Olha o cara aqui, mano. Tá muito doido. Tomou aí cá. Que isso? Meu Deus. Tem cá. Aqui, né? Carregados pelo Malphite, né? Relaxa. Vai do damage. Sai. Sai. Calma. Isso. Boa. Sai, 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 sai. Eu tô indo. Eu tô indo. Mas é só pra dar slow. Tá. Tá bom. Morde aqui e entra aqui. Vai. Vê. Tipo. Dá a volta aqui. Sai. Caralho. Corre. Puta que o pariu. Meu Deus. Oh, posso vender a bota. Prisão de feitiço. Acabou, eu acho. O Jim vai entrar em choque. Vamos desligar ali. Gente. Cara, cara. Inibidor, gente. Gente, né? GG, mas sim. Rafa, eu não quero mais... Não gosto de jogo assim. Eu gosto, Beto. Mas durar melhor. Porque daí eu posso dar mais e cair ainda. Agora que você já viu o meu Malphite Full AP e deixou o like nesse vídeo, eu te recomendo o meu Master Full Letalidade. Vamos. É só clicar no vídeo aqui do lado. E para aqueles que querem ver o novo Malphite, eu também fiz um vídeo tutorial e já postei no meu canal. Vamos, clique. Entre no canal. Não seja tímido. Cara, isso tá ficando meio estranho, sabe? Eu tô aqui falando sozinho. O que você ainda tá esperando? Fecha logo esse vídeo, cara. Mas não se esqueça de mandar para os seus amigos e se inscrever no canal. Por favor, cara. Eu tô desesperado.